O estado do Piauí é o destaque nacional e está em primeiro lugar no país em índices de cobertura vacinal de 8 imunizantes recomendados pelo Ministério da Saúde no calendário infantil. O resultado foi divulgado ontem na terça-feira durante a apresentação do Ministro da Saúde sobre os dados de vacinação em 2023. No estado, os índices estão em primeiro lugar em 8 imunizantes da hepatite A, Pneumo 10, DTP, VIP, VOP, Penta e hepatite B. O Piauí é o segundo lugar do Brasil e primeiro do Nordeste na cobertura das vacinas de febre amarela, tríplice viral e rotavírus e menigocócica. Os dados são de janeiro a outubro de 2023. No ano de 2023, a cobertura vacinal do estado ficou em 84,3%. São resultados positivos que o Piauí alcança, ficando em primeiro lugar. E a expectativa, João, é que essa vacinação, esse resultado positivo que se refere à vacinação infantil, são vacinas que a criança tem que tomar ao longo da infância, de alguma forma essa vacinação possa repercutir, João, em outras vacinas, como por exemplo a Covid-19. A gente já ouve, né?